O país abriu mais de 400 mil novas vagas com carteira assinada em fevereiro deste ano. O setor de serviços foi o principal responsável pelas novas contratações. Quatro novos funcionários começam a trabalhar na quarta-feira nesta empresa que presta consultoria para outras 70 companhias e profissionais autônomos em Porto Alegre. A ideia surgiu durante a pandemia, oferecer espaço e orientação para mulheres empreendedoras. Existe um movimento em relação aos serviços que nos facilita, inclusive, que é a busca pelo trabalho em casa. Esse resguardo a pandemia nos exigiu e a gente tem tirado proveito disso no bom sentido. Só em fevereiro a empresa gerou nove postos de trabalho. Eles estão entre as quase 1 milhão e 700 mil admissões realizadas no Brasil no período de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. No mesmo mês, foram demitidas 1 milhão e 300 mil pessoas. O saldo é de mais de 400 mil novas vagas com carteira assinada. O Caged considera apenas os trabalhadores formais. Isso significa que não são contabilizadas as pessoas que trabalham por conta própria, nem funcionários públicos. Essas categorias só são consideradas no levantamento feito pela PNAD do IBGE. O levantamento do Caged mostra que o setor de serviços foi o que mais abriu novas vagas. O cenário é positivo, mas especialistas alertam para um detalhe. É que em março, o aumento nos casos graves da Covid-19 levou a uma maior restrição das atividades. E esse número ainda não foi contabilizado pelo Caged. A economista da Federação do Comércio do Rio Grande do Sul ressalta que o próximo levantamento pode não ser positivo. Ela acredita que o crescimento nos postos de trabalho só deve ocorrer quando o ritmo de vacinação se intensificar. No segundo semestre do ano, nós vamos ter mais condições para criar de maneira contínua mais empregos, criando uma trajetória ascendente aí de criação de empregos no mercado de trabalho formal, especialmente. oficialmente.